A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São João, capítulo 19, versículos 16 a 42. Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Golgotha. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos, não escrevas o rei dos judeus, mas sim que ele disse, eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu, o que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em quatro partes, uma para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura em peça única de alto a baixo. Disseram-lhe então entre si, não vamos dividir a túnica, tiremos sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz, repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cléofas e Maria Madalena. Jesus ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse a mãe, mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, esta é a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse, tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram, amavaram uma esponja embebida de vinagre e levaram à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse, tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, seu testemunho é verdadeiro e ele sabe que fala a verdade para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, não quebrarão nenhum de seus ossos. E outra escritura ainda diz, olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas as escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então, José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite e encontrasse com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa e como o túmulo ficava perto, foi ali que colocaram Jesus. Sexta-feira santa, quero que fique apenas a palavra do Evangelho no coração de cada um de todos, de cada um de nós. Nós iremos apenas no dia de hoje e poderemos repetir muitas vezes em nossa oração. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz redimistes o mundo. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna.